Amor, você vai mostrar pra quem esses peixes? Mãe, uma corinha feita Obrigado, ei, bebê, bebê doutor, você vai mostrar pra quem esses peixes, amor? Ele vai tomar a corinha Meu amor, você vai mostrar pra quem esses peixes? Ele vai tomar a corinha Vai, amor, ei, você veio mostrar pra quem os peixes? Tome, tome, peixinho Meu amor, ei, é pra mostrar pra quem os peixes, amor? Não fica, tome Não fica Olha o boizinho falando de lá, amor Tá vendo? Ei, meu amor, você vai mostrar pra quem os peixes, amor? O JP Quem é o JP? O irmão Dudu Você gosta dele, amor? Sim O JP é muito legal É, amor? É, meu amor O JP é muito legal, é? É legal É legal, né? Mas o peixinho só torta de uma porrinha Ele torta de uma porrinha É, meu amor É, como é pra o JP É, já